Eu quero ir ao cão, quero ir no céu Hoje eu avisei, eu quero ir no final Hoje eu me sinto de falar Eu sinto de você, quero te alcançar Quero ir no céu Nossas emoções, eu me sinto de apertar Quero ir no céu Você quis me dar ajuda, eu pensou O que eu perdi, eu não atrapalhou A distância não me deixou Vou pôr no papel 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 Vou pôr no papel